Machuca, furacão Lasca! Oi, Brigitte! Olha o repertório do Alvaí, filma, Gabi, filma! Lava Jato do Stop O Eliton CD O Moral dos Parinóis Já pensou se a gente for Um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou Transformar a nossa amizade no lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Se eu pegar do medo e deixar acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Entre tom, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Entre tom, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? É! Para a cicletinha, nova russa, minha joia! Cuida, bebê! É o certo! Tá viajando ali, ó! Manga, manga! Traz atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Se eu pegar do medo e deixar acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Entre tom, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Entre tom, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Entre tom, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Entre tom, um filme bom, um frio de agosto Só que é nosso reino Não vem a nós nada, né? Sei não, vai Ai, ai Vou já rebolar Bora, Rafael daquela lingerie Bota mais seu show Em nome da terra, sua vida Bota mais seu show Já tudo bem O que pede é você Alguém que te ama Te ama demais Abra o lado, do lado, do lado Um e dois Furecão do forró Sofro, choro por você Eu nem sei porquê Olha o tempo Ligo Ligo Corra atrás E humilho Pra não se perder Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém Sem querer Você não sabe as lágrimas Você não sabe o que é sofrer Você não sabe o que é sofrer O Wellington CD O mural dos barinões Entende a você Fabiano, Ronilson, Irã As poderosas Você não sabe o que é sofrer Te esquecer Se não sabe o que é sofrer Você não sabe o que é sofrer Alguém que te ama Te ama demais Eu vou aprender Te esquecer Você não merece alguém como eu, mas tá tudo bem Se ama demais, eu vou me ver O L do CD, o Moral dos Paridões O L do CD, o Moral dos Paridões O L do CD, o Moral dos Paridões Se não brincar com o meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarrega em mim da sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo sofre demais É sempre assim, quando você chega e depois se vai Agora dá uma queda, vou não Para a Júnior do Forrazinho Se quero mais, eu já desisti Tá aqui E diz, por que que a gente não fez por amor? Olha a mulher pra foto E não há lógica e nem razão Se paração, se quer de novo Por que que a gente não fez por amor? Já fiz loucuras por você Mesmo sabido que é teu corpo Meu maestro Sousa A torreão vai ser O L do CD O Moral dos Paridões O Moral dos Paridões O Moral dos Paridões Vem a calma Vem a calma Vem a calma Vem, Leque O Moral dos Paridões O Moral dos Paridões Ah, já que eu volto. 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 Machuca. Ah, já que eu volto. 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 Existem os calçados. Não fiz nada de errado, mas vou te falar algo Eu acho que vai sofrer Não quero não, é melhor a gente se afastar Não faça isso, bebê, eu preciso ficar contigo, bebê Não me negue o seu carinho, bebê Sem você não sei ficar É como diz o ditado Enquanto você não encontra o amor da sua vida Vá arrochando o amor da vida dos outros, mamãe Chama o fio na batera Não fiz nada de errado, mas vou te falar algo Eu acho que vai sofrer O Eliton CD O Moral dos Paridões Vem comigo, não faça isso, bebê Eu preciso ficar contigo, bebê Não me negue o seu carinho, bebê Sem você não sei ficar É tão difícil falar certas coisas Sabendo que vou pagoar você Mas não aguento mais te ver sonhando Incluindo em planos que não vou viver Você tá me deixando com medo do tipo da sua voz Tô sentindo no peito uma grande distância entre nós Fala rock, arranca essa angústia que tá no meu coração Se tem algo de errado, tô pronto pra te dar o meu pensão Eu fiz nada de errado, mas vou te falar algo Eu acho que vai sofrer Eu não quero mais ficar com você É melhor a gente se afastar Não faça isso, bebê Eu preciso ficar contigo, bebê Não me negue o seu carinho, bebê Sem você não sei ficar Tô nesse dia do gata Não posso mais ficar fingindo, não dá Você merece ter carinho, gata Procure alguém pra te amar Eu não quero mais ficar com você É tão difícil falar certas coisas Sabendo que vou pagoar você Mas não aguento mais te ver sonhando Incluindo em planos que não vou viver Como é que toca, macho? Eu tô sentindo no peito uma grande distância entre nós Fala rock, arranca essa angústia que tá no meu coração Se tem algo de errado, tô pronto pra te dar o meu pensão Não falei isso nada de errado, mas vou te falar algo Eu acho que vai sofrer O Wellington CD O Moral dos Paridões É melhor a gente se afastar Não faça isso, bebê Eu preciso ficar contigo, bebê Não me negue o seu carinho, bebê Sem você não sei ficar Chicletinha na barrança! Não posso mais ficar fingindo, não dá Bora, Diego, tá em todas Você merece ter carinho, gata Procura alguém pra te amar Jamilho, cuidado! Eu não quero mais ficar com você É melhor a gente se afastar Eu não quero mais ficar com você É melhor a gente se afastar Olha, tem muito corno aqui no forrozinho hoje? Tem não, né? Tem muita gente que coloca chifre? Também não Chicletinha nova russa, vocês não sabem o que é isso Né? Então vem, solta a voz, quem sabe? Solta a voz e canta assim, vai lá, Debrazinha Vem, vem, vem Tentou me testar e pediu pro amigo ligar pra queixar O L do CD O Moral dos Paridões Tentou me testar e pediu pro amigo ligar pra queixar Só pra aprender Ao fim, na batera, o homem peixe Solta a mão e os pés, meu filho, vai Seru e o sol Cura, cura Que te mandou duvidar de manhã Manhã, você de uma lado só Quando fala que a mão não traz Não engana, se entrega na camada O seu melhor Que te mandou duvidar de manhã Manhã, você de uma lado só Quando fala que a mão não traz Não engana Cadê? 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 Você deve tá se achando muito fraco Ou não tá mais com Patrick Red Bull Bora lá em Itafares E tu pirou, pirou Querendo me pegar no teste de fidelidade Se procurou, amor E água, raiz, a gata estranha Um beijo, amor Tentou me testar e pediu pro amigo ligar pra queixar Tô levando galha Só pra aprender E foi todo Tá eliminado, não grava mais Tá eliminado DJ Naná Eita, tá terminado Sidney, ei, 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 amor Cadê ele? Amor da minha vida Vem o filme, vem o filme, vem o filme Quando fala que ama não traz Não engana Se entregar na cama Dá o seu melhor Que te mandou? Bora, Fábio, dá trigo e tal E tudo em massa Cadê a da pavanelha Que até hoje não chegou Bora, Alexandre, olha o neném E você tem a rir Já, já, já Já fez teu chute? Então pirou, pirou Querendo, tu me paga, viu, Paula? Você procurou o amor Então quem sabe Solta a voz e canta aí pra mim Eu tô me testando e pediu Solta a voz que eu quero ouvir vocês Nossa senhora O Eliton CD O Moral dos Paridões Eu tô me testando e pediu Pro amigo ligar pra queixar E foi todo Tá levando galha Só pra aprender Eu tô me testando e pediu Pro amigo ligar pra queixar E foi todo Esse short assim com a boca aberta É justamente pra isso Vai A banda aí A banda tudo Eu e minhas vozinhas usamos Estilos calçados Vamos, Marcelo, para o Willem Beijo Valeu, Jesus, cabeleireiro Shopping, passeio Vem, vem, vem Bora, Robertinho e Fábio Um beijo O Eliton CD O Moral dos Paridões Por esses mãos bucados Só me chorei Largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Levando fora de hora E nem sentar fazendo agora Ligando a cobra Chorando e querendo Me amar Dá uma gata ali Isso Vocês três juntos Vai dar chuva isso aqui É Olha aqui, papai Bora, Luquim É nóis Olha, passando, Moisés Benicão, adulto Bora, Perguim Na gata diz Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou tão bem que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração lutou por mim Não tinha uma moda sertaneja que o DJ tocou A piora era aquela que a gente dançava Saudade vacosa e cê chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar Quem sabe sou que a voz que eu quero ouvir Diz É que eu também Florindo danadinho Jefferson, pode se vai chovar Bora, David Não, não, não Também passei E te liguei Levando fora de hora E nem sentar fazendo agora Ligando a cobra Chorando e querendo Me amar Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Falou tão bem que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração lutou por mim Passava o cabelo Te acho Ótima moda sertaneja que o DJ tocou A piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar Quando eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses mãos focados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Levando fora de hora E nem sentar fazendo agora Ligando a cobra Chorando e querendo É que eu também passei Por esses mãos focados Sofri, chorei, largado E não te esqueci O Eliton CD O Moral dos Paridões E te liguei Levando fora de hora E nem sentar fazendo agora Ligando a cobra Chorando e querendo Me amar Sei que seu coração Falou de mim Bora leve Bora gordinho Desce uma, desce duas Desce três Vem gelada Lasca Desce uma, desce duas Tá fudindo Chicletinha de gostosa Desce uma, desce duas Desce três Segunda, sexta-feira O Eliton CD O Moral dos Paridões Assim vou acabar Com placa de descanso Mas a solução Pra esses pés É um santo remédio Que desce redondo Quem sabe diz aí Só dou os pedras Iago da Top Silk Bora marcar História Por isso que eu caio de boca Na cat Na cat Na cat Agora caiu Lava jato nos tops Isso é pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Desce uma, desce duas Desce três Vigilada Pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Desce uma, desce duas Desce duas Vigilada Furacão O nome dele é Gledson Souza O L do CD O Moral dos Paridões Com interrogatório Pra saber o que tô fazendo Só porque eu chego tarde Em casa de sexta Domingo Relaxa e mulher não pensa Eu tô te traindo Só dou Na cat Cadê o sininho E o ré de pra dançar Por isso que eu caio de boca Sim, sim, sim Patrick e o ré de mundo Tudo bem Bem gelada Pra lavar Vigilada E desmanchar Desce uma, desce duas Desce três Bem gelada Pra lavar Bora, Pedro Lava, lavar Sagrado, sem moral Bora, comecei, achou Com a chuva Pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Lava, lavar Desce uma, desce duas Desce três Bem gelada E pra lavar Daniel e solteiro da Bob Dove Lava, lavar É pra lavar Desce uma, desce duas Desce três Bem gelada Bora, vai, lua Bora, vai, lua Bora, pôr, pôr, pôr Bora, vai, lua Bora, pôr, pôr, pôr Isso aqui é furacão No borrocinho Ai, ai, ai Patrick e Redimo Rupupupu Bora, né Meu jogador Meu camisa dez É nóis Jefferson, bota Espaço Onde é bilhete Mas joga, furacão Esse furacão, porro Oi, preguiçinho A fio na batera A fio na batera A fio na batera Bem, bem E Paulinho do Bucu Lava, jato O Wellington CD O Moral dos Paridões Joga a mão direita Silva, joga a mão direita Joga a mão direita E faz assim com a panela E eu, e eu, e eu, e eu Adoro, adoro, adoro Bola, Mendoza pra curso Agora o Romero Baixista é nóis Vai É que eu falo Sei que a fila anda E é que a treca gira Se tu sentir saudade Então vai pro final da fila Sei que a fila anda E é que a treca gira Se tu sentir saudade Então vai pro final da fila Bebe é uma arte Pega esse esporte Beijar na boca é moda Ser fiel é foda Bebe é uma arte Pega esse esporte Beijar na boca é moda Se a bebida Te complica Se eu não moro Que as judicas Sai dessa vida Descomplica E que se avala Porque é o que terminou Nessa vida Ninguém mais te amou O Eliton CD O Moral dos Paridões Tá filmando tudo Arriega Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Vem, vem, vem Que é firose que é brasileiro E pronto Elayne Tavares E vem Sei que a fila anda E é que a treca gira Se tu sentir saudade Então vai pro final da fila Sei que a fila anda E é que a treca gira Se tu sentir saudade Então vai pro final da fila Bebe é uma arte Pega esse esporte Beijar na boca é moda Ser fiel é foda Bebe é uma arte Pega esse esporte Beijar na boca é moda Se a bebida Te complica Se eu não moro Desjudica Sai dessa vida Descomplica Ninguém se avala Porque alguém terminou Nessa vida Ninguém morre de amor Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Ai, ai Ai, agarras Ai, ai Hoje eu vou beber Ai, agarras A gata estranha Estouro Hoje eu vou beber 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 Ser o Wilson Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Você pode fazer barulho pra nós Eita, Donado Deixa eu mandar aqui, Salou Tiago da Top Silk E Marquinhos Dourado Tá sofrendo por quem quer E agora tá chorando Tá sofrendo por quem quer E agora tá chorando Implorando Implorando Meu amor Bora o fio na bater O homem e o peixe Lasca O de São Béis E em François Já sei que partiu Na mão Tá vivendo Vé que morreu Em mão corra Hoje eu vou beber E já fui por burro Tudo é no ir Tá sofrendo por quem quer O Eliton CD O Moral dos Paridões E agora tá chorando Tá sofrendo por quem quer E agora tá chorando Implorando Meu amor Segura aí que eu faço Tchau Relaxa Aqui Olha eu fiz até o impossível Pra você ficar E afastei os meus amigos Pra te agradar Fiquei em casa Para encostar Mas você nem ainda Eu não vou tirar Não tô me sendo Então não vi você Só percebeu O meu valor Depois que me perdeu E que eu te avisei Bora Romero Baixista Estouro Foi você que me deixou É estouro Tá sofrendo por quem quer Foi você que me deixou E agora tá chorando Implorando Eu já sabia Que isso aí Mas se aproximou Não aproxima muito Pelo amor de Deus, Gabi E que eu te avisei Bora, Límpia Já sabia Que você tentou Mas nunca me esqueceu Que lutar contra o amor Sempre perdeu Tá sofrendo por quem quer E agora Tá sofrendo por quem quer E agora tá chorando De novo De novo De novo Vou falar Que essa tá pedindo De novo De novo E abre a copa E seu queimado Que estourado Ah, estourou Estourou Espera Olha, eu fiz até o impossível Pra você ficar E afastar os meus amigos Pra te agradar Fiquei em casa Pra nem gostar Mas você nem aí Eu não tô girando Todo estado E eu não disse Só percebeu O meu valor Depois que me perdeu Vem que eu te avisei Tá sofrendo por quem quer E agora tá chorando Já usei a foto Enviar Já enviei Foi você que me deixou Eu já sabia Que eu ficaria canta na hora Eu já sabia Que você nunca nunca me esqueceu Que no sol do outro lado Sempre perdeu E que eu já Eu alquino a bateria E as vermelhas E agora tá chorando E agora tá chorando E agora tá chorando E agora tá chorando Tá linda, cala a boca já Vem, 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 vem Eu alquino a bateria E você, você Tchac, 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 tchac O L do CD O mural do Stare 2 Eu já estou chorando E morando Meu amor Eu alquino a bateria E você, você Tchac, 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 tchac U, 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 u O Moral dos Baridões 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 Música 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 Música